Estevão Willian, também conhecido como Messinho, entrou para a história do Palmeiras neste domingo ao ganhar dois títulos do Campeonato Paulista em um intervalo inferior a duas horas. No final da manhã, em campo, ele ajudou o time Sub-15 a vencer o São Paulo nos pênaltis e ficar com a taça. No início da tarde, foi a vez do Sub-17 levantar o troféu com nova vitória sobre o SCA Brasil por 3 a 0. A gente optou por descer o Messinho para jogar a segunda final com o Sub-15, porque já havíamos vencido o jogo de ida do Sub-17 por 5 a 0, explica João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e responsável pela profecia de que o Meia, de apenas 15 anos, brigara para ser um dos melhorers do mundo dentro de pouco tempo. Mas antes, se você é novo no canal Notícias do Palmeiras no Topo, aproveita e já inscreve-se para não perder as últimas notícias do Verdão, que estamos sempre trazendo em primeira mão aqui para você, aproveita e deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te entregando as últimas notícias do Verdão. Se os duelos no Sub-17 foram fáceis, a conquista no Sub-15 se mostrou bem mais complicada. Na ida, o Palmeiras havia vencido por 2 a 1. Neste domingo, derrota por 1 a 0 no tempo normal e triunfo nos pênaltis, com destaque para o goleiro ao viver de Cauã Lima. Curiosidade, apesar de ter completado 15 anos em abril, Messinho praticamente não jogou em sua categoria, ele esteve muito mais no Sub-17. Depois da taça no Paulista Sub-15, ele certamente voltará a atuar na equipe de cima, que está na semifinal do Brasileiro Sub-17 e quem sabe pode pintar na final da Copa do Brasil Sub-20.